O atropelamento ocorreu pouco antes das 10 horas da manhã desta quarta-feira no redondo do bairro Novo Horizonte. A motorista deste Fiat Uno circulava pela rua Marechal Deodoro quando o acidente aconteceu. O veículo acabou atingindo uma senhora e uma criança que, segundo populares, estavam na calçada. Os socorristas atenderam as duas vítimas do atropelamento e também a motorista do carro que estava muito assustada. As causas oficiais do acidente deverão ser apuradas.